E aí galera, tudo bem? Aqui é o Pauladino, então já vou deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal, porque hoje o tema aqui é Playstation 2, onde mais precisamente eu vou contar aí pra vocês como que se joga esse console com 4 jogadores. É, realmente dá pra jogar esse console aí com 4 controles distintos, né, 4 jogadores diferentes, e eu vou mostrar pra vocês então esse adaptador do Playstation 2 que faz com que isso seja possível, olha só. Bom, esse adaptador, ele é até que popular, né, isso daqui realmente na época era bem famoso, até porque, né, na época do Playstation 2, muitos jogos multiplayer, eles eram locais, né, eles não eram online, jogando com o pessoal lá da China, da Índia, jogando com o pessoal longe, né, da sua casa, então realmente era uma época que o pessoal sentava, né, um do lado do outro, jogava, zoava, enfim. E no caso do Playstation 2, ele é um console que só tem 2 slots de controles, né, diferentes de outros consoles da época, o Playstation 2, ele, né, pecava, né, nesse sentido. E bom, tínhamos então o multitap que fazia com que a gente tivesse, então, 4 lugares pra colocar controles. E bom, apresentando aí a caixa, né, pra vocês verem, olha lá, caixa original aí, ó, e realmente o cabo é realmente desse tamanho, velho, é bem pequeno mesmo. Aqui, ó, como que se conecta no console, olha só, o multitap do Playstation 2, né, da hora. Eu vou mostrar pra vocês então, né. E olá, galera, aqui está então o adaptador de Playstation 2, que faz com que a gente tenha, né, mais slots aí, tanto de controle quanto de memory card, olha só. Então temos aqui 2 desse lado e 2 desse lado. E bom, vocês também estão vendo, né, que já que é do Playstation 2, eles seguem também as mesmas, né, o mesmo molde aqui do Playstation 2, né, velho, realmente bem parecido e bem legal, né, realmente fica, fica bem interessante, ó. Por cima temos aí os dizeres, né, A, B, C, D, né, pra você colocar aí, né, controle 1, 2, 3 e 4. E aqui temos então a caixinha que você vai encaixar no próprio controle do Playstation 2. Pra conectar no console é bem simples, ó, a gente coloca essa parte no conector do próprio controle, né, ó, o encaixe aí, ó, do próprio controle. E a parte de cima, como já está escrito aqui, é pro memory card. Então a partir do momento que a gente coloca essa parte do memory card, todos os memory cards plugados aqui no multitap vão funcionar no Playstation 2. Mas enfim, isso aqui não tem muito o que falar, vou mostrar pra vocês na prática então. E galera, aqui está então o multitap do Playstation 2, já conectado no nosso Playstation 2 Slim, ó, Playstation 2 do canal, hein, personalizado. E bom, olhando aqui do lado vocês conseguem entender como que funciona, né, que eu estava tentando explicar pra vocês, ó. Então essa caixinha aqui, ó, vai embaixo, né, no conector aqui do próprio controle e no slot 1 do memory card, né, a gente acaba colocando essa pequena entrada aqui pro memory card. Que faz com que, a partir do momento que está conectado aqui, todos os memory cards, né, plugados aqui, ó, os 4, né, que vocês podem colocar aí vão funcionar, né. Então, por exemplo, se cada um tiver um time da Master League, pode colocar aí, né, os 4 memory cards, tudo aí no multitap, que de fato você consegue logar e jogar aí com os seus times no jogo. Ou, obviamente, como vocês já estão vendo agora, a gente pode jogar também em 8. É, galera, por quê? Por quê? Porque você pode colocar um multitap no controle 1, né, e no controle 2 colocar outro. Então, jogos como futebol, você de fato consegue jogar em 8 jogadores, é. Bom, vamos colocar tudo pro lado agora, né, pra ver se realmente tá funcionando, ó. Controle aí pro lado, é o player 3, esse daqui é o player 5 e esse daqui é o player 4. Olha só. Por que pulou 2? Porque o 2 continua sendo aquele controle, né, então realmente nada muda. E no caso, se eu colocar o multitap lá, os outros controles, né, os 6, 7 e 8, também vão sendo colocados aí, conforme eu vou colocando os controles. Eita nóis, fala se não é nostalgia, hein, jogar um futebolzinho no Playstation 2, né. Tô com meus 4 controles aí, coloquei 2 de um lado e 2 do outro, e vocês, né, vão ver aí como funciona aí, ó. Então tá os 4 aí plugados, 3, 1, 4 e 5, e provando pra gente que o multitap funciona no Playstation 2, né. Realmente, galera, foi um vídeo curtinho mesmo. Olha, eu tô mexendo com o Ronaldinho, ó. Realmente foi um vídeo curtinho, só pra apresentar essa tecnologia, né, entre aspas, aí pra vocês. E eu espero que vocês tenham curtido. Ah, galera, lembrando, trouxe esse vídeo aqui porque vocês pediram demais, sempre teve muitos comentários no vídeo, vou ver na multitap do Playstation 2. Lembrando que no Playstation 1 também tem, né. Mas, enfim, se vocês souberem algum outro adaptador, alguma outra coisa interessante, vou ver no nosso querido Playstation 2, podem comentar porque eu vou atrás de comprar e gravar, apresentando pra vocês, tá bom. Então é isso, muito obrigado a todos, falou e tchau, tchau. Olha só como que eu vou jogar com uma mão só. Eita. Vamos lá, com uma mão só, hein. Ha, o time tá parado, né. Não é possível que eu não faça o gol. Olha o quadrado, olha o quadrado acionado aqui, ó. Vai, vai, vai. Ha, perdi. Tá bom. Funciona.